Um incêndio foi registrado em um restaurante na Rua Ponte Nova, na região central de Patinga. Olha lá. De acordo com os bombeiros, o fogo foi causado por peças de carne deixadas assando sem a presença de pessoas no estabelecimento. Gente do céu! Como assim? Será que alguém esqueceu de tirar a carne? Esqueceu de apagar o fogo? Mas que perigo! Ô Gisele, você vai falar disso, mas recentemente você falou de vários incêndios aí na região do Vale do Aço, hein Gisele? Ô Nico, de acordo com o Corpo de Bombeiros, já são 15 incêndios em residências e estabelecimentos comerciais registrados este ano aqui na região, viu? E este daí do restaurante foi mais um que foi registrado na tarde desta quinta-feira. Os militares foram acionados por volta de 5 horas da tarde. As chamas, elas estavam concentradas em uma churrasqueira e antes que o fogo pudesse alastrar, os militares retiraram todos os materiais inflamáveis dali de perto e conseguiu controlar o fogo antes que ele se alastrasse. O exaustor, que tinha muita gordura concentrada, também foi atingido. Por isso que a gente vê essa fumaça do lado de fora, porque é a fumaça que passou pelo exaustor. Agora, Nico, sobre a causa provável do incêndio, segundo a primeira avaliação ali, feita pelo Corpo de Bombeiros, foram peças de carne deixadas assando, sem a presença de uma pessoa no estabelecimento. O que foi informado por Corpo de Bombeiros é que essas peças de carne, elas demoram muito para assar, então eles queriam adiantar o processo. Porém, as carnes ficaram sozinhas e acabaram acontecendo essa situação. Eu e o Rodney Ferreira fizemos uma reportagem hoje, inclusive fazendo o compilado destes incêndios, dos principais incêndios que foram registrados aqui na região do Vale do Aço nos últimos dias, inclusive este do restaurante, e a gente vê a reportagem completa logo mais à noite no MG Record, Nico. Feito o convite, logo mais com o Saulo Bernardo do MG Record, 6h55, e parabéns a você e o Rodney, viu Gisele, por ter essa perspicácia, essa percepção dessas reiteradas ocorrências de incêndio, e trazendo, como você bem disse, esse compilado, para a gente acompanhar logo mais no MG Record, e tendo um tempinho, a gente, quem sabe, consegue reproduzir isso na segunda-feira aqui, para a nossa audiência do Vale do Aço. Obrigado, viu Gisele, obrigado a você, e Rodney Ferreira, é, viva o Vale do Aço! Gente, você vai assar carne, pelo amor de Deus! Você viu aí? Não dá mole, não! É, nada de acender negócio com álcool. Gente, vamos tomar cuidado, nosso Deus, qualquer coisinha já dá confusão no mundo, né? É! Tchau, tchau, tchau!